Olá a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Félix Ramírez, sou diretor científico da SOSESP, estamos aqui no 42º Congresso da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo. Nós temos aqui o imenso prazer de receber a professora Fernanda Consolim, a doutora Fernanda é professora livre docente da Faculdade de Medicina da USP, é médica da Unidade Clínica de Hipertensão do Instituto do Coração, foi nossa diretora da Sociedade Científica, foi nossa diretora de publicações, coordenou por três congressos os temas livres, ela está mais do que preparada pra ser, pra nossa honra na verdade, pra nossa satisfação, tê-la como a presidente do próximo congresso do 43º Congresso de Cardiologia da SOSESP em 2023. Seja muito bem-vinda, doutora Fernanda. Félix, em nome da Fernanda e da família da Fernanda, eu vou agradecer demais antecipadamente essa honra, pra mim é um prazer imenso estar participando aqui com vocês. A SOSESP eu acho que é um exemplo de sociedade sólida em que as pessoas têm um único objetivo, melhorar a cada ano. E isso pra mim é uma coisa muito importante, porque no fundo, no fundo não, na superfície, né, quem lucra é o paciente que a gente vai atender todo dia. Então é uma honra ter esse vínculo há tanto tempo com vocês e agora esse momento mágico, que será um desafio, já estou com frio na barriga, mas espero que vai dar tudo certo. Doutora Fernanda é muito modesta, ela está super adaptada. Ela imaginou, diretora científica, diretora de publicações, coordenou temas livres, enfim, está mais do que pronta pra fazer um congresso maravilhoso. E Fernanda, nós estamos terminando agora, daqui a pouquinho vão estar se apagando as luzes aqui no 42º Congresso, é um congresso, na minha opinião, muito simbólico, é um congresso da retomada, depois de tudo isso que nós passamos esses anos, voltamos a ter a possibilidade de encontrar, foi tão fantástico, eu fui dar agora a premiação dos temas livres, poder entregar um troféu, poder dar parabéns aos jovens pesquisadores, aos alunos da graduação, foi fantástico. Qual é a mensagem, qual foi a sua visão desse congresso da retomada? Olha, primeiro eu fiquei extremamente surpresa com a parte administrativa da SOSESP, e esse lema fantástico de segurança, quer dizer, todas as medidas sanitárias foram tomadas com um capricho, então eu queria parabenizar toda a administração da SOSESP, que foi fantástica nesse sentido. Porque se a SOSESP tem um cunho científico, então temos que usar ciência pra poder estar juntos, né? E quando você pode estar juntos com segurança, voltar um abraço, não tem preço que pague, né? É muito bom. É bom demais. E esse contato humano é fundamental. Então, além desse lado, o lado científico está excelente, né? Quer dizer, o que vocês trouxeram de novidades, que é usar um pouco mais a arena, como um momento em que é um pouco mais descontraído, que a gente pode ter uma interação, isso é fundamental. Trazer o jovem cardiologista, né? Nós estamos com cabelos um pouquinho mais brancos, né? Então, trazer o jovem, escutar o que ele precisa e a forma como ele interage. Então, estar aqui conversando com você, com um podcast, é fantástico. Porque eu sei que isso vai ter um acesso muito maior do que a gente ficar 10 minutos só lá. Então, essa novidade, os temas que estão apresentando, extremamente importantes. Quer dizer, os últimos trials, as últimas diretrizes, o que mudou, o que tem de medicação nova, como eu avalio melhor o meu paciente, todos os temas estão completados de forma importantíssima. Ressalto algo que tem bastante interesse, que eu acho que é para todo mundo, o que tem de peculiaridade na doença cardiovascular da mulher, né? O europeu de cardiologia, o americano de cardiologia, a gente está fazendo um chamado e a SOSFESP está ouvindo e respondendo, que é trazer mais informações a respeito disso. Então, está tendo um simpósio só de doença cardiovascular na mulher, além de tudo que foi falado na grade, mas com colegas ginecos. Isso é fantástico, quer dizer, essa união é uma coisa fantástica, que eu acho que é a marca da SOSFESP. É, esse fórum da SOSFESP junto com a Sociedade Paulista de Ginecologia Obstetrícia, achei uma ideia bastante bacana mesmo para aproximar essas duas sociedades em relação à saúde da mulher, que não é só a saúde cardiovascular, né? É como um todo. A gente não tem como prever, a gente não tem bola de cristal, não dá para saber. Mas o que você acha desse modelo híbrido? Você acha que veio para ficar? Nossa! Eu acho difícil a gente revertê-lo. Eu acredito que a gente terá a possibilidade... Nós estamos aprendendo até essa interação e eu acho que isso é uma coisa muito importante, porque colegas dos Estados Unidos, da Europa, de outros locais, mesmo do Brasil, é muito fácil a gente interagir com esses colegas com algumas palestras híbridas. Mas eu sinto que a grande vontade do cardiologista do nosso estado é estar aqui. Eu acho que presencial vai ser toda a diferença. Eu escuto, assim, batendo o contato com cada um deles, o abraço, o jeito que olha, o jeito que cumprimenta. Eu falo, nossa, eu queria tanto ver as pessoas. E eu acho que o presencial é fantástico. Essa é a minha ideia. Para terminar, o que a gente pode esperar para o ano que vem, Fernanda? O 43º. Eu sei que você já está montando sua equipe, já tem dois diretores científicos, Luiz, César. O que você espera para o ano que vem? Nossa, eu diria que é... Como é que eu posso dizer? Nós queremos melhorar. Eu sei que está fantástico, mas eu acho que essa marca de o que eu posso melhorar, sempre é um aprendizado, né? Então, vocês trouxeram um fórum de inovação e tecnologia. Isso tem que ser ampliado. Aumentar o número de residentes e recém-cardiologistas, né? Colegas que estão no mercado de trabalho há pouco tempo. E tentar trazer algumas informações de como esse mercado de trabalho mudou. Por que mudou? Aquele consultório clássico que a gente tinha não é o consultório atual. Eu acho que o paciente espera algo mais. Essa interação que a tecnologia digital permite com que o paciente tenha uma interação rápida com o paciente. São ferramentas digitais. A gente tem que discutir um pouco mais isso. Talvez nós não venhamos a usar. Mas, com certeza absoluta, o residente, o colega jovem vai ter que estar disponível nisso. Muita telemedicina, eu acho que isso é extremamente importante. E, um aspecto que eu acho fundamental, manter o vínculo e o chamado da relação médico-paciente. Isso não pode ser perdido nunca. Então, o lado de contato com o paciente, esse lado que foi colocado esse ano de espiritualidade. Não espiritualidade no senso amplo, mas como que eu tenho empatia com o meu paciente? De que forma isso faz bem para ele? E como ajudá-lo no caminho da doença? Eu acho que isso é uma coisa importante e isso não tem tecnologia que nos tire, né? Perfeitíssimo. Fernanda, a Sociesp está muito honrada com a sua indicação e com o seu aceite para esse desafio do ano que vem. Eu tenho certeza, conhecendo você como conheço, eu tenho certeza que vai ser um congresso fantástico em 2023, no 43º. Boa sorte. Isso só vai acontecer porque a gente não está sozinha. A Sociesp é enorme e forte e é muito mais fácil fazer isso com a Sociesp. Obrigado. É isso aí. Um abraço a todos. Um abraço. Um abraço.